O Lourado, a tua história É um orgulho ao teu vosso amor Três tradições do passado Num presente de garra e de amor Com a torcida gigante Vai do mais humilde até o dopor Essa alegria do povo És o time do trabalhador O Lourado, o Lourado Meu acervo não tem outro igual O Lourado, o Lourado Três famílias com só potencial As três cores Da bandeira no ar tremulante Sua história está resumida O Lourado, sempre avante Boca negra é um grito de guerra Que a torcida é tão bom prazer E voando em todas as jornadas Ajudando o time a vencer O vermelho da tua camisa É igual o vermelho do coração Que vibra em cada vitória E se agita em cada emoção O Lourado, o Lourado, o Lourado, o Lourado O Lourado, sempre avante O Lourado, o Lourado, o Lourado, o Lourado Tchau, tchau.